Já faz lançamento, vem bola pra área O assistente pegou ali a posição de impedimento Vilaron, que vale a hora do lançamento, Vila E Odinei, estava em uma condição legal assim, por muito Não é que estava na mesma linha ali, não tinha muita dúvida Tudo bem, o deslocamento dificulta, dificulta, mas ali Na esquerda, vem cruzamento do Fernando, vem bola pra área Subiu ali o seu atrabante O Ricardo Edu, Edu com o pé esquerdo, vem lançamento pro Bill de cabeça Saiu o Mauro Pé escanteio, vem bola pra área, quem corta é o Mauro Segunda bola do Bill, de pé esquerdo pra área, toca aí GOOOOOOOL Do Corinthians Paulo André, o zagueiro corinthiano O lançamento é legal, condição é boa pro Boquita de pé direito O lançamento perfeito, dessa vez o bandeira acertou, o Boquita comemora solitário Fernandinho, bola pra área, toca de cabeça GOOOOOOOL Com o pé esquerdo, com o pé esquerdo, matando em cima do Mauro pra fazer a defesa Com muita habilidade pra cima do André Luiz Angulo fechado, com o pé esquerdo e o Souza reclama que estava sozinho Levou a pior, o Boquita na dividida com o Rivaldo Fernandinho, vem bola pra área, bola perigosa GOOOOOOOL Mas o bandeira tá dando impedimento O assistente tá dando impedimento E tava, né, Vila? Aí o bandeira acertou Aí o Juscelet vai levando Vai se aproximando Um bolão pro defenderico, de pé esquerdo Ele bateu com tanto capricho Mas houve o desvio Tem escanteio, time do Corinthians Roberto Carlos do Moraes Moraes do Roberto Carlos Roberto Carlos chegou E cruzamento pro Souza Aí o Mauro vai lá em cima pra defesa E cruzamento pro Souza